E aí galera, vou trabalhar? E aí 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 galera do canal, suave, é, tá achando estranho né, andar de bike? É difícil quem tem XJ hoje em dia, XJ não dá pra usar todo dia não, então o outro meio é ter uma moto pequena, mas eu não tenho, esse é o problema, né? Aí, todo mundo chama, ah você é boy, ah você tem dinheiro, ah você tem um monte de coisa, mas ninguém vê o sacrifício que eu tenho pra conseguir a moto, né? E a moto só usa o final de semana, pra dar uma voltinha, pra ir em algum lugar longe, lógico, dia de semana normal, mas pra ir trabalhar, a gente vai de bike, fazer o que? É, economizo bastante, querendo ou não, eu moro uns 3km da minha casa, do meu trabalho, já tô ficando até cansado já, aí tem uma pergunta, ah, gasta muito XJ? Gasta, 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 não é nada fácil não, e pra ter XJ tem que ter uma moto pequena, eu não achei, eu não consegui achar nenhum ainda, não achei nenhum bode ainda, bode aqui na minha cidade, é que elas morrem sem documento, sabe? Que não, não dá pra arrumar mais o documento, aí fica bem baratinha, não achei nenhuma boazinha, pra eu poder ir trabalhar, né? Enquanto não tem, tem que ir de bike, que gasta, hein? É mais econômica, a XJ é mais econômica que o carro, mas mesmo assim, se eu ir de bike assim, por semana, de segunda a sexta, o meu trabalho, eu economizo uns, vai uns 30 por semana, imagina, imagina, isso na semana, aí você conta no mês, aí você conta no ano todo, entendeu? Então já dá uma diferença boa, só de vir trabalhar, então você já tira do, da onde você tá vindo, tá vindo pra trabalhar, já pode tirar disso pra você poder sair, entendeu? Então você economizou, então você pode sair, e é isso, depois eu volto com o vídeo mais, falando mais alguma coisinha, beleza? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.